Alô Leandro, trai o HC aqui, cadê você? Vem, bora viver! Criança dele, chama-me o Moral de Jacobina Tá trabalhando sexta-feira, porque é desorganizado Já chamei a bebezinha, o paredão já tá ligado Porra Leandro, bota aí o mato é chato Tu trabalha pra viver, tu não vive por trabalho Já chamei a Juliana, que gosta de quicar Já chamei a Gabriela, que gosta de rebolar Que trouxe com a tua amiga, as inimiga do fim Porra Leandro, só tá jogando aqui Viver é diferente de tá vivo Primeiro vem a parra e depois os compromissos E na segunda-feira a gente vê o prejuízo Viver é diferente de tá vivo Primeiro vem a sarra, depois os compromissos E na segunda-feira a gente vê o prejuízo Viver é diferente de tá vivo Primeiro vem a parra e depois os compromissos Eu e o HC a gente faz o prejuízo Qualidade dos paredões Tá trabalhando sexta-feira, porque é desorganizado Chamei as bebezinha, o paredão já tá ligado Porra Leandro, bota aí o atestado Tu trabalha pra viver, tu não vive por trabalho Eu já chamei a Juliana, que gosta de quicar Chamei a Gabriela, que gosta de rebolar Que trouxe com a amiga dela, as inimiga do fim Porra Leandro, tá faltando tu aqui Viver é diferente de tá vivo Primeiro vem a sarra, depois os compromissos E na segunda-feira a gente vê o prejuízo Viver é diferente de tá vivo Primeiro vem a parra e depois os compromissos Na segunda-feira só prejuízo Viver é diferente de tá vivo Primeiro vem a sarra, depois os compromissos E na segunda-feira a gente vê o prejuízo Viver é diferente de tá vivo Corra! Torou! Caralho, meu filho! É a sensação do paredão Ih, é uma banda, é? Sensação Hum, é uma estraguinha, por cima gosta de pagar Mulher casada, vamos fazer sua paixão E antes de ser moral de Jacobina Ele gostado de mantelo moído De vaquejada, apagado e raparigueiro Só sai com mulher casada Pega dinheiro emprestado Torra tudo com cachaça Só sabe ele que a passagem dele já tá carimbada Ele gostado de mantelo moído De vaquejada, apagado e raparigueiro Só sai com mulher casada Pega dinheiro emprestado Torra tudo com cachaça Só sabe ele que a passagem dele já tá carimbada Pega toda mulher casada Que cruzaram o seu caminho Eu gosto assim, pra outra dinha Tá perdido na diota, mas não perde o fuduzinho Eu gosto assim, pra outra dinha Pega toda mulher casada que cruzaram o seu caminho Eu gosto assim, pra outra dinha Tá perdido na diota, mas não perde o fuduzinho Eu gosto assim, pra outra dinha Eu gosto assim Mostradinho viu Bota pressão, vai Ele gostado de mantelo moído De vaquejada, apagado e raparigueiro Só sai com mulher casada Pega dinheiro emprestado Torra tudo com cachaça Só sabe ele que a passagem dele já tá carimbada Ele gostado de mantelo moído De vaquejada, apagado e raparigueiro Só sai com mulher casada Pega dinheiro emprestado Torra tudo com cachaça Sabe ele que a passagem dele já tá carimbada Pega toda mulher casada que cruza no seu caminho Eu gosto assim, a outra ali Perdido na giota, mas não perde o fuduzinho Eu gosto assim, a outra ali Pega toda mulher casada que cruza no seu caminho Eu gosto assim, a outra ali Tá perdido na giota, mas não perde o fuduzinho Eu gosto assim, a outra ali A sensação papai Eu gosto assim, a outra ali Bota na pressão, vai SH no vídeo Bota na pressão, vai Estão já o terror do calmo as outras Aquariano nato quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga, me desculpa Sensação é foda Ai Bota na pressão, o terror do calmo as outras Aquariano nato quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga, me desculpa Sensação é foda, minhas mulher até anda junto Eu tentei Não sei moleque com você, eu tentei Mas quem não erra em 2023 Tudo perfeito esse ano até tu virar minha ex Eu tava curtindo com os bandos, você pochou Que eu chorei Quem te disse que homem não chora E fiz gozar, mas eu pisei na bola Queria até andar na linha, mas o tesão não colabora Por causa disso que os meninos não namora É por causa disso que os meninos não namora Topa do complexo, as ovinhas adora Quando eu toco essa tuas amiga Quando eu toco essa tuas amiga Foda rebola, som do paredão Ai Patoca no parada Sensação papá Paredinha sensação Fiança B, um mural de jacobina Nós é o terror do calmo as outras Aquariano nato quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga, me desculpa BH é pequeno, minhas mulher até anda juntas Nós é o terror do calmo as outras Guariano nato quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga, me desculpa Sensação é foda, minhas mulher até anda juntas Eu tentei Não sei moleque com você, eu tentei Mas quem não erra em 2023 Tudo perfeito esse ano, até tu virar minha ex Tava contendo com o mano, você puxou que eu chorei Quem te disse que homem não chora E fiz gozar, mas eu pisei na bola Queria traga na linha, mas outras não colabora Por causa disso, com os meninos não namoram É por causa disso, com os meninos não namoram Copa do complexo, as ovinhas adoram Quando toco essa, tuas amigas rebolam Som do paredão, as ovinhas adoram Sensação papai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, eu sou o paredão Eu enxergo de macas Desse, essa, seu papai Bota no pizão Bota no pizão Pã, serve assim papai Sente a pressão, vai Aumenta o sono Do paledé Põe gira o cavaco Pian C.D. O Moral de Jacobina Vem que hoje vai rolar Já tá tudo preparado Fim de semana chegou Já tá tudo organizado Tem paredão e piscina Já chamei várias ovinhas Vai, pru, cu, cu, cu Vem que hoje vai rolar Já tá tudo organizado Fim de semana chegou Já tá tudo preparado Tem paredão e piscina Chamei várias ovinhas Vem, vem, vem Vem dançar O meu piseiro Vem, vem, vem Vem dançar O meu piseiro Aumenta o sono Vem, vem, vem Vem dançar O meu piseiro Vem, vem, vem Vem dançar O meu piseiro Toma Sucesso Porró do HF Vai segurar Seja pressão Aham, aham Barreira Produções Camarote Show Vai, Peligão Vem, vem, vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Já tá tudo organizado Tem paredão e piscina Já me parou a sovinha Vem que hoje vai rolar Já tá tudo organizado Fim de semana Chegou Já tá tudo Tem paredão e piscina Já me parou a sovinha Vem, vem, vem Vem dançar O meu piseiro Vem, vem, vem Vem dançar O meu piseiro Aumenta o som do qualidade Bota na pressão Sucesso nosso, bebê É pra tocar no paridão Ela deu moral demais O cara que não deu valor Correu, correu atrás Agora ela cansou Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não volto Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não volto Vem, 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 vem Que isso, bebê? Então anda no paro Ela deu moral demais Ela deu moral demais O cara que não deu valor Correu, correu atrás Agora ela cansou Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não volto Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou eu não volto Agora vivo na balada, tô cheia de maldade Pros amigos são cos** pro meu ex, é só saudade Os amigos são beijinho pro meu ex, é só saudade Sensação do paledão Bota no pisem, pisem, pisem Bota no pisem, 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 pisem Eu quis e fundo e você comeram Virou a onda porra, agora quem não quer sou eu Né? É Quem não quer sou eu Vai, toma Quem não quer sou eu Bota no pisem Quem não quer sou eu Bota no pisem, 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 pisem Quem não quer sou eu Bota no pisem, 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 pisem Sensação, bebê Tem que respeitar o swing, viu Machuca, vai Lugar no entrado, você pega no sono Meditação, o que de fato aconteceu Eu até pensei que fosse terminar na cama Como era de costume entre você e eu Eu fingi tudo, mas era tarde Foi o que podia dar, você não entendeu Eu quis e fundo e você comer Virou a onda porra, agora quem não quer sou eu Né? É Quem não quer sou eu Bota no pisem, 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 pisem Quem não quer sou eu Bota no pisem, 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 pisem Ao som do par disagree Quem não quer sou eu Bota no pisem, 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 pisem Bota no pisem, co menor Começam toe Daniel pedigão barreira Produções Tem que respeitar Sucesso do Capê Na pegada do piseiro do papai Vai, chama assim, bebê Que é o CD O Moral do Jacobina Toma as bichinhas Vai rolar esquema no post de gasolina Cerveja gelada Baixada e tem moído de vaquejada Boi no chão Cachaça, mulher, farro, som do pá Leidão, pode chamar que tem Curtição Pegar o sol com a mão Festa no interior Vai, chama assim, bebê Festa no interior Festa no interior Aumenta o sol do paredão, bota a sensação pra corra Bora meu parceiro, bora no Brasil Aí tem pressão Chama as novinhas Vai rolar esquema no post de gasolina Cerveja gelada Maixada e tem moído de vaquejada Boi no chão Cachaça, mulher, farro, som do pá Leidão, pode chamar que tem Curtição Pegar o sol com a mão Festa no interior Festa no interior Olha o presente Festa no interior Festa no interior Olha a pegada Isso é massa e papá Uma qualidade E de saúde Bota na pressão E é um CD O mural de Jacobina Mas o caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado o pau quebrou e hoje nós bota a pega Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Beixeiro na brasa da carne e subir o cheiro Tem velho e tem novo, dançando coladinha Nós engolindo cano, tiragos com toicinho Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada, bebê Vai, a sensação na parede Mas o caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado o pau quebrou e hoje nós bota a pega Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Beixeiro na brasa da carne e subir o cheiro Tem velho e tem novo, dançando coladinha Nós engolindo cano, tiragos com toicinho Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Sensação ao vivo é pra tocar no paredão Machuca, bebê, vai Sensação é sensação Vaquejada é vaquejada Se eu for a sensação é pra tocar no paredão Forra a sensação Toma, papá Toma, bebê, vai, vai, vai E antes, bebê, sua moral de Jacobina Mas essa mina, ela me deixa doidão Uma hora ela me quer e depois some Quando a gente se toma é assim O fogo dessa mina me consome Mas essa mina, ela me deixa doidão Uma hora ela me quer e depois some Mas quando a gente se toma é assim E o fogo dessa mina me consome Toma, que toma, toma, que toma, que toma Toma, que toma, toma, que toma Toma, que toma, toma, que toma Aumenta o som Toma, que toma, que toma, que toma Toma, vai, vai Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Eita porra, vai Toma, papai Vai E eu faz a sensação, hein, menino Mas essa mina, ela me deixa doidão Uma hora ela me quer e depois some Quando a gente se toma é assim E o fogo dessa mina me consome Mas essa menina, ela me deixa doidão Uma hora ela me quer e depois some Quando a gente se toma é assim O fogo dessa mina me consome чик E o zombia é só Toma, toma, toma Toma vida, vai Toma, que toma tom, que toma Toma, que toma, quita Ras cancelar paiz Toma, que toma, tour Toma, que toma, tour Toma, que toma, tour Toma, que toma, tour São mostrando também Toma que de grasbo Foi a respects de papai Depois disso e me遣a o pick quem é sonho E fizer esse menino A sensação é sem alfama E é uma banda Bota na pressão no paredão A sensação papai É pra tocar no paredão O começou a putaria Como de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme quando apareceu já lá fez o legal Me lembra nosso ensino fundamental Para ele me dá vagou Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça O vagou Aumenta o som Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Batera de hoje Sexo na treta Batera de hoje Sensação papai Batera de hoje Batera de hoje Bota no piseiro vai Barreira de hoje Barreira de hoje Camarado de hoje Vai perigar O começou a putaria Como de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme quando apareceu já lá fez o legal Me lembra nosso ensino fundamental Vamos Batera de hoje Batera de hoje Sexo na treta 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 Bota no piseiro do papai Vai, vai, vai Sensação E é uma banda Sensação Machucando Viu bebê? IAM CD O Moral de Jacobina Pode me contar quais são seus meros Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos, amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo Teu beijos Posso descrever nas minhas letras, poemas Inspirados em nós dois Bem que daria um filme, um romance Talvez uma ficção Exultaria em dramas, ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Me deixar de taxa como é do vilão Mantendo em suspense o que sente o coração Vai, bebê Vem lá Pode me contar quais são seus meros Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos, amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo Teu beijos Posso descrever nas minhas letras, poemas Inspirados em nós dois Bem que daria um filme, um romance Talvez uma ficção Exultaria em dramas, ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me deixar de comédia ou vilão Mantendo em suspense o que sente o coração Arrocha, bebê Machuca o cavalo Som do quaredão É Magin, papai, tá falando de amor O Tanto que eu corria atrás do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás Ei, papai, papai Tudo que eu fiz Não, além eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Só desejo, viu Desejo E um dia você passe o mesmo Veja aquela mesma cem E vai saber Do show de uma traição Porque eu Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Puxa, papai Nossa aliança joga fora Você foi capaz De me amar Você é mais sim, papai Falando de amor Desejo E um dia você passe o mesmo Veja aquela mesma cem E vai saber Do show de uma traição Por quê? Porque eu Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar nunca mais Nossa aliança joga fora Nossa aliança joga fora Você foi capaz De me amar De me amar Oh, 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 oh Você é mais sim, papai Falando de amor Se apaixona, coração Estou indo embora, viu? Adeus No som do parida No som do parida No som do parida Bota pressão, vai! É fara na cara do Zé Bota suíça E eu ZD, o Moral do Jacobina Hoje tem fã na cara do Zé, vai ser bom demais A novinha sai caí, sentando gostoso Mexendo gostoso, que cano gostoso, o colo no pai Tem fã na cara do Zé, vai ser bom demais A novinha sai caí, sentando gostoso Mexendo gostoso, cano gostoso, o colo no pai O Jaque só rola dré, novinha só quer dré Eu boto na boca dela, se quer isso que ela quer O Jaque só rola dré, novinha só quer dré Boto na boca dela, se quer isso que ela quer A chapada tá cheia de dré Não tá pra brincadeira, vai descendo, vai fazendo Bumbum de ladeira, da chapada tá cheia de dré Tá pra brincadeira, desce e faz o Bumbum de ladeira, vai, vai desce a ladeira Vai desce a ladeira, vai descendo, vai fazendo O Bumbum de ladeira, vai que vai desce a ladeira Vai que vai desce a ladeira, machuca, machuca Vai, 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 como? E vai descendo, vai fazendo O Bumbum de ladeira, vai que vai desce a ladeira Vai que vai desce a ladeira, vai descendo, vai fazendo Bomba de ladeira Olha a pressão do parede Sensação, baby De Tifó na cara do Zé vai ser bom demais Eu não vim essa gás, sentando gostoso, mexendo gostoso Quicando gostoso no colo do pai De Tifó na cara do Zé vai ser bom demais Eu não vim essa gás, sentando gostoso, mexendo gostoso Quicando gostoso no colo do pai Só rola a ideia, não vim a zoca é a ideia Eu boto na boca dela, cê quer isso que ela quer Só rola a dré, a novinha zoca é dré Eu boto na boca dela, cê quer isso que ela quer Tá cheio, para, tá cheio de dré Não tá pra brincadeira, vai descendo, vai fazendo O bumbum de ladeira Tá cheio, para, tá cheio de dré Não tá pra brincadeira, vai descendo, vai fazendo Toma! Vai, vai, vai descendo, vai fazendo o bumbum de ladeira Vai, vai, vai descendo, vai fazendo o bumbum de ladeira Vai, sucesso nosso aí, bebê Guianzede, o moral de Jacobina Eita, elas tão demais, hipna essa bunda vem jogando assim pro pai Vai, eita, essa novinha tá demais, hipna na bunda vem jogando assim pro pai Ela se garante na sentada, ela é bandida da quebrada Ela se garante na sentada, ela é bandida da quebrada Chama as amiguinha pra fazer a posição, chama as amiguinha E aí, bebê? A moreninha senta, a galeguinha senta E a ruivinha senta e vai sentando Bem gostosinho A moreninha senta A galeguinha senta E a ruivinha senta E vai sentando Bem gostosinho Senta, 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 vai Senta, 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 senta No colo do pai, vai Senta, senta, senta Senta, senta, vai Senta, senta, senta Focada pra zeta, vai Eita, elas são demais E pina essa bunda vem jogando assim pro pai Vai Eita, essa novinha tá demais E pina na bunda vem jogando assim pro pai Ela se garante na sentada Ela se garante na sentada Ela é bandida da quebrada Ela se garante na sentada Ela é bandida Chama, chama Chama as amiguinha pra fazer a posição Prepara pra descer, vai A moreninha senta A galeguinha senta E a ruivinha senta Ai, ai, ai A moreninha senta A galeguinha senta E a ruivinha senta A galega senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta no colo do pai Senta, 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 vai Senta, 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 vai Coluna, vai Cuida da pressão, vai Meu sensação, papai Isso é uma banda Isso é uma banda Isso é uma banda